Volte e meia, você liga o ar-condicionado, dá aquela coceirinha na garganta, começa a sua respiração não ficar bacana, você começa a espirrar e daí você pensa, mas olha, cada vez que eu chego aqui no carro, assistindo o ar-condicionado, começam alguns problemas respiratórios. Aí eu pergunto pra você, você alguma vez já fez a manutenção do ar-condicionado do seu veículo? Você já mandou trocar o filtro que faz toda a purificação, a limpeza necessária? Ainda não? Pois é, nós vamos a uma matéria especial sobre esse assunto, se você tinha algumas práticas a respeito do cuidado com o ar-condicionado do seu carro e você não dava atenção, agora vai mudar, vamos assistir. Ah, o verão, sol, muito sol e não tem quem aguente, no trânsito então é vidro fechado em quase todos os carros e ar-condicionado no máximo, mas aí surgiu o problema, o filtro. É amigo, talvez você esteja fechado numa espécie de cabine de bactérias, e será que o pessoal anda trocando? Vou igualmente, eu troco, eu troquei semana passada já. Semana passada, não estava bastante sujo ou não? Estava bastante, daí eu fui viajar, antes de viajar já dei uma trocada. Mas nem todo mundo é assim e acaba deixando passar. Olha, bem, bem pouco, muito pouco, eu troco a cada três trocas de óleo. A cada três trocas, então dali um prazo de quanto tempo mais ou menos? Há uns um ano, um ano. Pois é, como deu para perceber, muita gente acaba não fazendo a troca do filtro do ar-condicionado regularmente. E isso deve ser feito no mínimo de seis em seis meses, mas varia muito conforme o tipo de estrada que o seu veículo costuma trafegar. Eu digo isso porque, por exemplo, se o seu carro anda bastante em estrada de chão, o filtro precisa de uma tensão ainda maior. Se você anda muito estrada de chão ou viaja demais, faz uma quilometragem maior, em três, em três meses vai ter que fazer a higienização. Se não tem troca de filtro, o resultado é esse aqui. Olha só o tamanho da diferença de um novo e outro usado. Junto quando a gente troca o filtro, não adianta só trocar o filtro. O problema está no que tem dentro do carro, que é bactéria, fungo, que é a higienização que vai fazer com que mate esses bichos, vamos falar. Então, a cada seis meses é um indicado trocar filtro e higienizar o carro. Outro procedimento importante é esse, a higienização. Ela entra nos canais do ar e faz uma limpeza. A higienização é um produto que a gente aplica, que ele tem cheiro, tem vários aromas, né? E ele também faz a parte de matar fungos e bactérias, porém fica com cheiro. Ele contém álcool, é um spray. Mas tem outra maneira de limpar, é a ionização, feita com esse aparelho. A ionização, ela queima o oxigênio que está dentro do carro. Então, sempre a gente faz com o carro as portas fechadas, o sistema ligado. Mas ela queima todo o oxigênio e, porém, ela vai queimar também, vai matar, assim, todas as bactérias e fungos que estão dentro do carro. E pra você motorista, fica o recado de que trocar o filtro e fazer a higienização deve ser feito junto. Senão, de nada adianta.